Estas mensagens chegam até você através dos amigos e mantenedores da Igreja Gerados Pela Graça no Brasil e Live by Grace nos Estados Unidos. A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos, que o xalão de Deus esteja inundando agora os nossos corações. Vamos continuar meditando no tema, até que ponto o arrependimento é saudável. Glória a Deus. Parte 6. A minha Bíblia está aqui aberta em Êxodo capítulo 5. Êxodo capítulo 5, versículo 2. Quem é o Senhor? Retrucou o faraó. Porque devo dar ouvido a Ele e deixar Israel sair? Não conheço o Senhor e não deixarei Israel sair. A aparente superioridade de faraó sobre Moisés no visível é uma demonstração clara da batalha do bom combate que temos neste mundo caído. A aparente indiferença, a aparência de invencibilidade, de poder. Parece que o lado da força e da decisão está com o faraó. Mesmo o Moisés tendo recebido a palavra de Deus e o povo tendo acreditado e adorado, quando a voz de faraó se levanta, contrário ao que Deus disse a Moisés, o povo desanima, se volta contra Moisés e até o próprio Moisés desanima. Até o próprio Moisés desacredita da palavra que ele recebeu. Foi tão grande a desmotivação, a aparente superioridade de faraó, a sua dureza, a sua resistência, fez com que o que Moisés ouviu de Deus parecesse apenas um sonho, uma miragem, uma coisa impossível. Ele foi muito afetado pelo que faraó falou. No capítulo 6, ele volta-se para Deus e dizendo, Senhor, o Senhor não livrou este povo coisa nenhuma. E Deus fala com ele, o que eu falei, eu farei. E quantas vezes for necessário, você vai voltar lá e fazer os sinais. Deus reanima mais uma vez a Moisés. Amados, a aparente invencibilidade de faraó mostra que quando começamos a orar por algo, muitas vezes, não raras vezes, a coisa primeiro parece que piora. Certa feita, um homem chegou a Jesus para orar por sua filha e quando ele estava indo para orar pela menina, veio a notícia, não incomode mais o mestre, pois a menina já morreu. Ou seja, não adiantou nada. Agora piorou. E Jesus diz o quê? Diz que Jesus não prestar atenção nessas palavras. Veja como Jesus era focado e não prestava atenção nas palavras que o diabo lança, os nardos inflamados do maligno. Jesus conhecia a voz do Pai e de maneira alguma ouviria estranhos. Jesus disse para ele, não tenha medo, apenas creia. A menina viverá. Jesus sabia que estava no controle e no domínio, porque o Pai havia lhe dado o controle e o domínio. Foi o que Deus disse para Adão e Eva, dominais sobre tudo que se move, sujeitai a terra. Deus deu o domínio para o homem. Deus criou o homem em sua imagem semelhante e deu a ele o domínio. Vemos, amados irmãos, no Salmo 115,16, que os céus são os céus do Senhor, mas a terra Deus deu aos filhos dos homens. A operação do diabo é ilegal, pois ele não tem um corpo de carne. Por isso que Jesus tomou um corpo de carne para retomar o domínio e disse, olha, todo o poder me foi dado nos céus e na terra, portanto, ide. Quando Deus envia Moisés, ele diz, você será como Deus para faraó, com letra minúscula. Ou seja, o que você falar é o que será. Por quê? Porque eu estou nas suas palavras, dando fé para você falar, e eu sou aquele que confirma, porque eu estou te enviando, estou indo junto. Moisés não consegue perceber esse domínio de imediato. Moisés se vê em desvantagem, se vê acuado, amedrontado. Moisés se vê ali numa situação de escravidão, porque faraó falou e a coisa piorou. Agora eles têm que fazer o mesmo tanto de tijolo e não será dado palha. E o povo fica revoltado com Moisés. Amados, essa aparente superioridade do mal, ela é uma mentira, é um sofisma, são fortalezas diabólicas. O diabo já foi derrotado, todo o poder dele foi quebrado na cruz do Calvário, diz Hebreus 2.14. Ele apenas tem uma boca grande, é o pai da mentira, ele está em extrema inferioridade, mas ele tem uma pose. Ele mantém a aparência de que é vencedor. É como um exército com dois soldados, com um revólver ali de traque, de brincadeira, dando aqueles tirinhos e dizendo para um outro exército ter milhões ali, não vem aqui que eu tenho uma boba atômica. E mentindo e enganando. O diabo foi derrotado, destronado, foi cravado na cruz do Calvário, a derrota dele completa. Isto é definitivo, isto é irrevogável e sem destrutivo. O estar consumado de Jesus para a velha criação, para os efeitos da queda, é definitivo somente na vida daquele que persevera a crer. Pois as circunstâncias falavam para Abraão que ele nunca teria um filho, até ele chegou diante de Deus depois de algum tempo, tendo recebido a promessa. Ele disse, Deus, será que o meu herdeiro será o Damasceno Eliezer? O meu servo? Por quê? Porque eu não estou vendo a promessa. E Deus encoraja e fala mais uma vez, olhe para o céu, tire os olhos do problema agora, olhe para o céu, veja quantas estrelas são. Olhe para o mar, olhe aqui para a areia, está vendo? Veja quanto grão de areia, assim serão os seus filhos. E Abraão creu. Olhe quando Deus fala, ele gera fé. Amém, amados? Você está recebendo fé, porque Deus está falando conosco e estamos aprendendo juntos. Ele é o único mestre. Ele disse, naquela hora não será a voz, mas o Espírito Santo que fala. Então, o Senhor está nos ensinando. Estamos aprendendo com aquele que é manso e humilde de coração. Essa aparente desvantagem de Moisés diante de Faraó, esse senso de incapacidade de resolver, essa sensação de que não está funcionando, de que a palavra de Deus não está dando resultado. Imagine que Deus fala com Maria, que ela é bem-aventurada, vai ter o Salvador, e passa-se alguns meses e ela está tendo o filho, sem o enxoval, longe de casa. Foi lá fazer o censo, né? Para Belém, onde era a sua família, porque ela era de Belém de Judá e também José era de Belém de Judá, pois os dois eram da tribo de Judá, de onde vem Davi, porque foi prometido para Davi que de Judá, né? De Judá, depois de Davi, Belém de Judá, seria o Salvador nascido. Então, saiu da sua cidade ali e foi até Belém para nascer, para cumprir as escrituras. Veja só. Mas para Maria, naquele momento, batendo de porta em porta, e não ter lugar nas estalagens, porque o pessoal foi fazer o censo, lá era muita gente, de uma cidade pequena, não tinha hotel. E aí, ele teve que nascer em uma estrebaria, mas tudo isso estava na soberania de Deus. Que Jesus iria nascer humilde, levar à pobreza, como disse 2 Coríntios 8, 9, que ele se fez pobre para que pela sua pobreza nós fôssemos prósperos. Nascer em Belém, porque aquele era realmente o propósito de Deus, tudo estava bem, mas para Maria não parecia, não? Que ela era bem-aventurada, que tudo estava bem, que Deus estava no comando? Parecia que o Império Romano estava no comando e que ela estava desamparada e esquecida por Deus. Veja como são as coisas. Quando José estava na prisão, ele pôde dizer, ah, eu fiz a vontade de Deus, não traí a esposa e o meu patrão, e olha, eu fui jogado na prisão, Deus não está no comando coisa nenhuma, Deus se esqueceu de mim, as promessas de Deus já eram, mas ele não se deu por vencido, ele perseverou. Ele sabia que mesmo naquela situação incompreensível, Deus estava no comando da vida dele. Por quê? O mundo já é o maligno, mas quando você entrega a sua vida para o Senhor, a tua vida não está entregue ao acaso, ao acaso, ao acaso do diabo, não é? É Deus que vai decidir, só que por caminhos que nós não entendemos, irmãos. E na 1, capítulo 1, versículo 3, diz que Deus tem o seu caminho na tempestade e na tormenta. Vemos em Atos 16, que por evangelizar e expulsar um demônio, o amando do Senhor, o que aconteceu, amados? Ele teve uma visão celestial, uma visão genuína. Paulo teve uma visão que dizia, passa a Macedônia e vem nos ajudar, e ele vai lá, e ele faz a obra de Deus, ele é preso, colocado no cárcere interior, que é escuro, frio, com fome, tudo machucado, e perto da meia-noite, ele começa a louvar, Paulo e Silas começam a louvar. E Deus quebra todas aquelas cadeias, ali começa em Filipos, uma igreja que vai bancar as viagens missionárias de Paulo por toda a Ásia Menor. Os caminhos de Deus são incompreensíveis, amados. Olha, quando você entrega a tua vida para o Senhor, acredita, Ele está no comando, mesmo que não pareça, mesmo que tudo pareça regringolando, desabando, piorando, acredita no melhor, e acredita que você tem o domínio, porque a palavra de Deus é o domínio. O domínio é de Cristo. Ele não diz todo o poder me foi dado? Então, todo o domínio é de Cristo. Cristo é a palavra. A palavra está em você, no Espírito, em você. Portanto, o domínio não está com o faraó, está com o Moisés. Sabe, dessa sensação de que Deus me desamparou, de que eu orei e Deus não me respondeu, de que o mal não sai, não adianta, não tem jeito, para a sensação de eu tenho o domínio da situação. Como Deus disse a Moisés, você vai como Deus para o faraó. Não seria mais o que o faraó decidia, mas sim, o que Moisés falasse, não samba de lição de Deus, aquilo é que seria. Parecia que era o governante de todo o mundo, era o faraó, mas quem saiba governando era Deus através de Moisés. Um homem simples. É? Um homem simples. um pastor de ovelhas. Deus diz em Efésios 3.10 que Deus governa através da igreja. É tremendo essa comunicação a principados e potestades que no primeiro momento parece que não funciona. Você joga a semente e não vê nenhum pomar. Continua um deserto, não é? Mas eu disse que transformará o deserto no jardim do Éden através da palavra. Vermos que os efeitos da queda nos querem impressionar, nos assustar. Aquela palavra de faraó assustou Moisés. Impactou Moisés. Aquela palavra de faraó fez com que Moisés retrocedesse. Sabe? Essa sensação de que você está correndo perigo. Essa sensação de que você está perdendo seu tempo, que você não tem controle coisa nenhuma, domínio coisa nenhuma. É uma prova da fé. todos aqueles que recebem uma palavra são provados. Ficou José em prisões até que a palavra de Deus foi provada. Diz que passando dois anos inteiros faraó teve um sonho. Deus tem o seu tempo e o seu modo. O cairó de Deus é uma surpresa. Mas Deus não fará coisa alguma sem avisar a mim, a você, os seus servos, os profetas. E Deus nos prepara nesse período em que a coisa não apareceu no visível e Deus está trabalhando na nossa alma. Nos preparando para a abundância lá na frente. porque certamente a palavra de Moisés prevalecerá. Primeiro sobre os magos que tentam contradizer Moisés, mas daqui a pouco eles estão cheios de feridas dizendo é o dedo de Deus, faraó, não adianta. Até certo ponto o diabo vai tentar resistir, vai tentar te intimidar. Aí está a prova da fé. Mas você persevera, diz Hebreus 6,12, que pela fé e pela perseverança Abraão alcançou a promessa. Vemos que nesta empreitada, quando acabou, Moisés realmente viu a palavra de Deus soberano. Deus me deu o domínio dessa situação. Amado, estou andando muito com Deus para Davi dizer eu posso lidar com a situação e prevalecer. Desde a queda, o homem ele é acuado, ele é assustado, escravo do medo, atemorizado, aterrorizado, pressionado, subjugado, escravizado pelo medo, pela sensação de não consigo lidar com a situação. Isso é maior do que eu. Esse vício é maior que eu. Essa tentação é maior que eu. Eu já orei, pastor, mas não consigo largar esse pecado. Eu confesso, pastor, mas eu faço de novo. Essa sensação é ali que está o diabo. Nessa sensação de que o pecado é mais forte do que sua nova natureza. De que você não tem o domínio do pecado. Enquanto Deus não renovar a sua mente e você perceber e tiver essa sensação de domínio, você, mesmo sendo livre, você tem uma mentalidade de gafanhoto, você continua escravo, podendo já ser livre. Depois que Deus renova a sua mente e que muda essa metanoia, aí você conseguirá ver que esse pecado, que esse desejo, que esse sentimento, esse pensamento, esse hábito, esse vício vai se sujeitar à tua fé perseverante. É aí que você vence. Eu vejo aqui enquanto a mente não é renovada, ela está na frequência da queda. Diz em Gênesis 5 que a imaginação do homem era continuamente má em todo o tempo. O homem deixa a queda e sai numa frequência do engano. voluntariamente saiu debaixo da verdade. E hoje ele é enganado, o mundo jaz no maligno, milhões de pessoas inteligentíssimas, escravas de sensações, impressões, emoções, escravas do diabo. Agora, quando o senso de domínio é devolvido, isso é experiência de Moisés com Deus e experiência de Moisés diante de faraó ali, praga após praga, praga após praga. ali era um laboratório para Moisés. Ele teve os seus sentidos espirituais exercitados pela prática. Foi ali, perseverando e profetizando e falando e indo de volta e de volta que Moisés viu que realmente o governo de Deus estava operando através da boca dele. Amados, quando nós falamos de arrependimento saudável, nós falamos deste arrependimento que passa por essa revelação, por essa comunhão, por essa fé, aonde eu me vejo mais forte que os impulsos da minha carne. Antigamente eu era escravo, não tinha o Espírito Santo. Antigamente quando eu era tentado eu cedia e gostava e tinha prazer. Mas agora muitas vezes tendo horror ainda acabo cedendo porque o meu povo perece por falta de conhecimento. Às vezes por falta de vigilância, às vezes por falta de consagração. Jesus disse Pedro, vigiai e orai porque o Espírito está pronto mas a carne é fraca. Quando nós não temos uma vida de consagração acabamos voltando para a carne, para a frequência do engano. Mas se nós tivermos uma vida de constância diante de Deus e da palavra e de pessoas cheias do Espírito Santo, nessa atmosfera celestial a consciência do domínio restaurado, a consciência do governo de Deus de que o Espírito Santo em nós ele executa a justiça de Deus porque Jesus na cruz já nos deu essa vitória irrevogável, indestrutível, eterna. A vitória de Jesus é inquestionável. Os demônios sabem que são derrotados mas eles tentam enganar o povo em cautos ignorantes de que eles não vão sair de que eles são fortes e poderosos de que a pessoa é escrava é limitada então Deus pegou o homem do pó caído, humilhado, pisado e o coloca num trono com os príncipes da terra. O trabalho da graça é devolver ao homem a dignidade, a percepção, a nova natureza, a nova identidade mesmo, uma nova posição, uma nova condição. É maravilhoso essa metanoia que é a palavra arrependimento no grego que foi escrito no Ombro Testamento. É maravilhoso o que Deus faz com o homem, irmãos, que se consagra, que persevera diante de Deus. É por isso que o diabo tem tanto medo que você medite na palavra de dia e de noite, que você invista tempo na presença do Senhor, de pessoa cheia do Espírito Santo. Porque a revelação infalivelmente virá, meus irmãos, por este canal, por essa entrega. Oh, glória a Deus! Então, há uma revelação extraordinária que nós precisamos receber. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. O homem está saqueado, roubado, pisado, escravizado, e Jesus já o libertou há dois mil anos atrás. E Jesus já o curou, e Jesus já o prosperou, e Jesus já o abençoou com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestes, que é o Espírito, que é a revelação. Vemos claramente, amados, que todas as promessas que estão na Bíblia, Gênesis e Apocalípsis, tem ali, em 2 Coríntios 1, 19 e 20, em Cristo, pelos métodos de Cristo, o sim e o amém. Então, quanto a Deus, Ele realmente concluiu uma obra em nosso favor, mas isso está encoberto pelo véu da carne, pela queda. Quando um se converte ao Senhor, é um processo gradativo. À medida que ele vai conhecendo, a verdade que ele conhece vai libertando ele. Conforme ele vai contemplando, ele vai sendo transformado. E isto faz com que o senso de domínio retorne. E o senso do medo, da incapacidade, sabe, vai saindo, vai sendo substituído o medo pela fé. A dúvida pela certeza. A timidez pela ousadia. A esterilidade para a produtividade abundante. Quando nós compreendemos que esta vida de Moisés com Deus, essa história de Moisés com Deus, afetou toda a nação. A vida de Davi com Deus afetou toda a nação. A vida de Daniel com Deus, a vida de Paulo com Deus, afetou toda a nação. Então, há muitos que estão agora gemendo, esperando a manifestação da glória de Deus nos filhos de Deus, dos filhos realmente nascidos do alto. Que eu e você possamos compreender que é uma tarefa. Que há realmente um chamado e uma unção capacitadora. Que a seara está branca e as pessoas não discernem. Que Deus nos ungiu. Sim. Ah, mas não estou sentindo. Não é no sentir. É na fé. É no espírito. Não tem que sentir. Não tem que ver. Não tem que tocar. É crer e falar e manifestar e agir como quem recebeu. falar como quem recebeu. Que Deus te abençoe, amados, em nome do Senhor Jesus.